Mas a melhor parte, ou pior, ou mais reveladora, vem agora. Que é o seguinte, Miranda já estava fora do programa. Tinha saído do programa e recebe uma ligação de Dani Calabresa. Essa parte é boa porque ela revela tanto o golpe quanto as manobras de Dani Calabresa, quanto as mentiras por trás disso. Mas Luiz Miranda diz sobre a amizade dele com Dani Calabresa logo no início da entrevista. Vamos ver como eles eram unicarni, como eles eram grudados. Olha o que ele fala. E a gente teve uma empatia muito grande porque a Dani é muito carismática e a gente tem um bom muito parecido. A gente é muito moleque, muito brincalhão. A gente acabou ficando muito amigo. Durante todo esse período, a gente ficou muito próximo de sair, de beber, de ir nos lugares, enfim, de se curtir mesmo a nossa amizade. Ela estava atravessando um momento muito difícil porque ela estava vivendo ali a crise de relacionamento dela lá com o ex-marido dela. E a gente ficou muito próximo. Aí ele já fora do programa, e teoricamente já tendo visto eu invadir Camarim, essas coisas que hoje ele inventa, ele recebe uma ligação dela para contar sobre a denúncia que ela faria a mim, de mim, perdão, para contar sobre a denúncia que ela faria de mim na TV Globo. E quando ele recebe essa informação, olha a primeira reação dele. E quando ela tomou a decisão, ela me ligou. A gente já tinha alguma confidencialidade juntos sobre esse assunto, sobre o comportamento, sobre o programa, sobre a estrutura do programa. E ela me ligou. Quando ela me ligou, eu fiquei bastante perturbado porque eu comecei a fazer alguns links também de algumas coisas. E eu liguei, então, na sequência para o Maurício e depois, consequentemente, para o Mauro. Para tirar umas opiniões sobre o assunto, porque eu queria entender se aquilo partia de uma coisa que era um... Eu vou ser bem sincero aqui. Que era uma queixa dela porque ele tinha tirado o programa e ela estava chateada. Ou se, de fato, realmente a coisa do abuso sexual fazia parte. Porque a gente entendia ali naquele momento como uma brincadeira. Ele liga para o Maurício e para o Mauro para saber se não era vingança. Para saber se não era uma coisa ali sobre o trabalho.